E aí meu povo, como é que vocês estão? Estamos aqui fielmente começando mais uma semana. Eu, você e meu querido amigo editor, ele filma, ele coloca trilha, ele coloca coisinhas nos nossos filmes aí e nos nossas gravações. Meu amigo Guilherme, valeu Guilherme, atrás das câmeras. Olha só, essa semana vai ser uma semana fantástica, a terceira semana do estudo do livro de Deuteronômio. Então olha só, eu quero dar para você essa dica aqui, olha. Todo trimestre a casa publicadora, ela edita a lição e também está começando agora a editar um livro que tem a ver com comentários da lição. E nesse trimestre nós temos então Deuteronômio, o livro do amor. Eu já conversei com vocês, há umas duas semanas atrás, quando a gente começou os estudos, de que eu não tinha, sim, e eu confesso, abri meu coração para você, eu não tinha a visão de Deuteronômio como eu estou começando a ter agora, de um livro extremamente profundo, de um livro que é a base de muitos conceitos do restante da Bíblia. E vale a pena você se aprofundar nesse livro, porque está valendo a pena demais eu buscar outros materiais, inclusive fora da lição, para eu conhecer um pouquinho mais a respeito desse conhecimento, beleza? Agora olha só, na lição do trimestre passado, a gente trabalhou um tema. Então quando a gente trabalha um tema, naquela semana você vê mais ou menos a linha do autor e você pode buscar na internet, você pode buscar no YouTube, alguns vídeos que falam sobre aquele tema para você ter mais conteúdo. Neste caso agora, nós estamos estudando um livro da Bíblia. Neste caso, todas as vezes que a lição indicar, olha, a gente está lendo esta parte da Bíblia, é importante que no início da semana você leia de uma vez só, entendeu? Uma vez só assim, então hoje é dia de você ler, acabou o vídeo, você leia de Deuteronômio capítulo 5, versículo 1 até o 15, beleza? Aí você vai ver o seguinte, que esta parte é a repetição de Êxodo. Por quê? A gente já conversou também, Deuteronômio é uma retrospectiva da vida de Israel, uma retrospectiva da vida de Moisés e lá em Êxodo teve os 10 mandamentos. E aqui Moisés traz novamente os 10 mandamentos com alguns acréscimos, alguns comentários que a gente vai falar ao longo da semana, beleza? Olha só, em termos de leis, basicamente nós temos a lei cerimonial, que eram leis que foram dadas para o povo de Israel, que se cumpriram na presença de Jesus nesta terra. Nós tínhamos algumas leis que eram leis civis, que tinham a ver com o passado, com aquele momento que Israel vivia. E nós temos, tínhamos e temos a lei moral. São os 10 mandamentos, princípios que sempre, vou falar de novo, sempre existiram. Não começou quando Deus escreveu ali no pedaço de rocha, de pedra, entregou para Moisés. Os 10 mandamentos são princípios eternos, porque colocam um pouquinho de quem é Deus para a gente. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso essa semana. Se liga aí, beleza? Amanhã a gente se fala de novo.